E aí, subeja, olha o cabelo, o rosto da multidão A multidão é o nosso jeito, rosto e coração Em São Paulo que é rádio, banha-céu, a garoa, a garoa, a carinha, a turma e de barra A vinha brasileira, dois com todo mundo Mais supera de um, homem, chua, vagabundo Com também a sua gravura, pra ser navalha e o machuado Mas o que não pago, cê vai, meu rei Senhor DJ, eu sei, porque você é sozinho Cê é noventa, sozinho, cê vai, até cê se dera E a sua vela ouviu, um deles que rebeu, um deles que fugiu Mas os carros é bonito, sim, eu não sei fazer Internet, vindo pra cheque, os carros, eu não vou pra casa Não tô, não consigo, não macho, só tem que Mas eu gosto de junho, não fica Eu sou problema de moda de cada, a carnaval Eu vim pra só, eu sou nenhum, só me bagunça, fica Eu tô vela com escala, eu tenho mil Não fica, eu não acredito, eu não vai sofrer, eu não se linda Tu vê, que moçã, eu sei que eu vá, mas esperanto Que me falaria, que é bom, que é leto Esse não é mais seu, roda